Hoje é um novo dia, que porcaria, nada mudou Nesses novos dias, teremos filas atrás do auxílio pra não morrer Todos nossos sonhos serão dormindo, o futuro sei nem se tem Hoje é pandemia, amanhã ciclone, invasão de ET, quero nem ver É gafanhoto, explosão no Líbano, que mais vai ser, quero nem ver Hoje é um novo dia, cuidado o vento já começou Nesses novos dias, as agonias serão de todos pra enlouquecer Todos nossos sonhos na padaria, e eu tô duro, não vou comprar Hoje é carne dura, amanhã farofa e depois café Se tiver, feijão tá caro, arroz mais ainda E o contrafilé, sem nem o que é É carne dura, amanhã farofa e depois café Se tiver Hoje é um novo dia Teu cu